Vídeo do Careca da Adrena, vamo ver? Querem ver? Viu o vídeo do Careca da Adrena? Nunca mais ouvi Adrenaline Veio até suja Peças que compramos na China E por que demorou tanto? Vamo lá Tá vazando som ou não? Já passa de três meses Demorou Demorou Nossa, a gente vai ter que até agendar a realidade do vídeo Que a gente fez há três meses atrás Verso a realidade atual Que foi lá final de julho É isso, filhinho de julho Galera, sim, essas aqui são as peças da China Nem todas elas vieram com problemas Várias delas aqui Algumas podem ter até um pouco de poeira em cima já É que uma deu muito problema E esse é o assunto do vídeo de hoje Bom, vamos começar pelas notícias boas, Fábio Ó, o que chegou rápido? Chegou rápido SSD, se não me engano Cadê? Isso aqui, ó O SSD chegou rapidinho Foi de boa Nós também tivemos outros componentes como Mainboard, eu acho que foi suave também Não foram todos que deram Treta Eu nem, sinceramente, não lembro o que a gente comprou Faz três meses Espera aí Esse sim é o dragão chinês, mano Então, uma placa Soyo Eu, às vezes, ameaço quase falar Shoyo Mas é porque é parecida a grafia Na verdade, estileira pra caramba essa caixa, tá? Olha, é uma marca tradicionalíssima Bonita Aradas antigas Quem é da velha guarda Conhece a marca Então, ó Uma B550 Chegou suave também Não teve problema nenhum Chegou em pouco tempo Olha só, o projeto Olhando bem de perto Bem bacana, tá? Com exceção da pilha da BIOS Que não veio Provavelmente por questão de envio Eles têm que tirar a pilha Mas o resto Uma placa bem de entrada Mas bem eficiente Ó, dois slots PCI Dois slots de memória Um slot M.2 É uma placa básica Mas que já tem de tudo que precisa Acredito que o cara que vai montar Um PC de entrada Não vai faltar nada não Suave O nosso problema aconteceu Aqui tem mais um Ah, é Tem mais componentes aqui Se eu não me engano Aqui está as memórias Provavelmente Ah, sim As memórias Asgard Tudo que a gente escolheu Com vocês em live Está aqui Nossa B550 Com Asgard Se eu não me engano A gente só não comprou o processador Porque a gente já tinha aqui Não ia comprar de novo Mas É bonitinha a memória, né? Mas Tudo ia bem Até escada E eu já chamei o reforço do Fábio Porque a treta foi lá Para o administrativo, né? Quando a treta vai para o administrativo Da empresa Você sabe que o negócio foi feio Senhores, essa é a placa de vídeo Começa a hipopéia Então, vamos lá Eu e o Cassiano Selecionamos uma busca tradicional De qualquer produto No AliExpress Compramos uma placa Uma RX 580 Um modelo da Sapphire Um modelo minerado Que foi utilizado Minerado Que depois a gente vai ter Um outro artigo É, você consegue ouvir a voz dela De Me usaram Aqui Ela foi anusada E como qualquer outra compra É o normal, tá? Só O porém É justamente Quando ela chegou ao Brasil Aconteceu o que não acontece Com muitas coisas Mas acontece com outras Ela foi taxada E aí nós tivemos um outro porém Porque quando você é taxado E o produto é enviado Por um serviço de envio Como FedEx UPS DHL Alguém chega Entra em contato com você O trâmite para desembaraço Do produto É muito mais rápido Não tem muita saída O que foi definido De taxa Você vai ter que pagar É sim possível Contra por esse valor Mas o processo é oneroso E é bem chato É necessário uma série De documentos Comprovando Mas quando vem do AliExpress Normalmente as compras Vem e são entregues Por correios Sim E eu olha Sem brincadeira Ao longo dos últimos anos De produtos enviados Para o Adrenaline Principalmente para o mundo conectado Que já deve ter beirado Os 400, 500 produtos Que chegam aqui já Nunca tinha batido nada Questionado pelos correios Ou seja Na verdade pela alfândega Mas que foi enviado Pelo serviço dos correios Então foi uma novidade Do processo Por um lado Funcionou muito bem Através do sistema Ali de um site De importações Do correio Você acessa lá E ele deu o aviso O clique aqui E tal Beleza Funcionou legal Esse processo Esse cara aqui Isso Ele botou No início Aí eu fiquei um pouco Era uma novidade Para mim Mas na medida Que você vai Acessando Tem os links Então é importante Dar essa barrinha De rolagem E fazer a diferença Lá no final Tinha um link Que eu clicava E podia anexar Um documento Um print E foi o que eu fiz Fui lá no site Que é No 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 própria Compra Lá no site Do AliExpress Dei um print Essa aí E embedei ali Em ver Para os correios Relembrando que em julho A gente pagou Ao total Deu 917 reais 917 reais E hoje A gente foi Dar uma olhada Quando a gente Está gravando Esse vídeo Ela está um pouquinho Acima desse mesmo modelo Um pouquinho acima De 500 reais E ainda é um bom lance Porque por 900 reais No Brasil Hoje você compra Se não me engano A 6400 Que é uma placa Inferior a ela Apesar de ser mais recente A 580 Tem mais performance Não está cortado Fora o codec Então ela consegue gravar Seus gameplays Por 900 reais Eu prefiro uma 580 Do que o que é vendido No Brasil O problema é que tem Os asteriscos que vem E aí Ela foi taxada Então a compra final Aí deu 917,13 Considerando O envio junto A placa foi por 854,95 Mas aí teve uma taxa De envio Que foi lá do vendedor A taxa 1.399 reais E aí que bateu A nossa A nossa Assim Tal Mas e aí Vai Vai Caralho 1.399 É um produto Que foi utilizado Para mineração E sabe assim Vale Para fazer O artigo Então Obviamente Já tomou O valor Final Aí Para casa 2.399 Bem mais Que funcionava Os caras Ficaram felizes De ter dado Essa porra Ficaram felizes Né Para Essa placa Específica Vamos lá 2.300 reais Se eu tenho 2.300 reais Agora Na borracha No dinheiro E eu quero Comprar Uma placa De vídeo Ah ele comprou Com o CNPJ E se fudeu Por isso Eu acho Que eu compro 2.300 Eu acho Que eu compro Uma 3060 É X 3060 Comprar Veio Que nem Nesse processo E a passar Respeito Bem degrade X580 X580 Nossa Ela tá Nossa Ela Olha A bela compra Que a gente fez Bom Assim Eu não vou questionar Eu tenho certeza Que isso aqui Foi usado em mineração Dá pra sentir As bitcoins caindo Do Paco Meu Deus Mano A gente pagou Muito caro Pra chegar assim Era que eu vou Até abrir aqui Com o Já temos Uma Uma Aí um Um dos prováveis Ganhadores De pior Compras Em placa De vídeo O cara O cara Mandou com a poeira Não precisava Mandar empoeirado Pô Pera aí Pera aí Não bom Pelo menos não subiu Nossa Ela tá Ela tá bem degradada Bem degradadinha Dá pra ver Sinais de oxidação Cara Esse aqui vai ser Então Vai ser o espécime Perfeito Que a gente queria Ver o que O que que pode Fazer com uma placa De vídeo Ela ser usada Com a mineração E assim Nossa Ela foi muito Ah e daí Que vem coronavírus Eu não entendi Por que que eles Compraram uma placa Zoada De mineração Rapaz Já comprei Mais de 30 peças Na Aliexpress A pobritude Vai se revoltar Com isso aqui É É mais dinheiro Que tem Que tem Que tem Como intuito Queimar os canais Caraca A gente tem Um outro modelo Igualzinho Esse Por isso Que a gente Comprou Essa placa Essa versão Do modelo Da Sapphire Que a gente Tem uma outra Igual Cara Ela não tem Muitas saídas De vídeo Ela só tem Uma DVI É isso Não é igual Nossa Tá melhor Que isso Caramba Ela só tem Uma DVI Galera Nossa Ela é muito Diferente Muito zoada Cara Que tristeza Mas será Que é Empoeirou Lá na Não Pode ser Também Acho que não Acho que não Eu não acredito Que isso aqui Custa 2.300 reais Para treinamento Mas Vai ser interessante Eu literalmente Estou tirando poeira Da minha mão Galera Cara Que zoado Eu tenho muita O que a gente Quer descobrir Como ficou impactado As temperaturas Dela Não vamos trocar Passa térmica Não vamos trocar nada Vamos rodar Com ela agora Talvez tirar a poeira Esse térmica Rodar agora Rodar a nossa Que assim A nossa também tem Uma judiariazinha Que é porque a gente Tá em Floripa As placas com o tempo Elas dão uma oxidada Aqui no Adrena Talvez se vocês olharem Vídeos que a gente pega Umas placas mais antigas Vocês vão ver Marcas de oxidação Porque Florianópolis É tenso Parceiro Mas isso aqui Acho que vai ser pior Vamos ver como é que tá A temperatura Vamos ver se impacta Na performance E depois abrir, limpar e olhar Principalmente memórias A memória A memória de vídeo Ela é muito cobrada Em ciclos de mineração E pode ter desgastado Mais rápido do que deveria A outra metade do kit Que chegou rápido E sem taxação Eu tenho certeza Que valeu muito a pena Existe a chance De ser taxado Mas assim Como eu falei A gente já teve Mais de 400 produtos Chegando aqui Certamente A maioria não é Pelo menos Chegando smartphones Smartphone é batata Caiu o smartphone Hoje em dia Praticamente Certo Algum valor vai ser cobrado O que vai ser cobrado Também é outra coisa Mas eles tão falando aí Que a maioria das coisas Que eles compram É taxado Não dá pra dizer Mas até pra melhorar Nossa amostragem Eu perguntei pra outros Youtubers Que lidam com hardware Que lidam com hardware Especialmente da China Pra eles trazerem a experiência Pra gente ter uma ideia De uma amostragem maior Além da nossa experiência Que foi 3, 4, 5 Boa E a placa de vídeo Deu ruim Mas o pessoal Que roda mais Testa mais Esse tipo de coisa Pra ver Como é que eles se saem E como é que é taxado Ou não os produtos Fala aí galera Do Adrenaline Como é que tá tudo certo Sobre a AliExpress E taxa E importação Escambal Eu peguei do último ano 2021 até 2022 Agora em outubro Foram 24 compras Que eu fiz No AliExpress Um misto De placa-mãe De notebook Placa-mãe Desktop Olha lá ó Kitsion Memória Principal do AliExpress Foram 53 compras Tiveram mais algumas compras No Ebay também Mas o Ebay Não mantém registro Abaixo de 2010 Então Eu não tenho esses dados Imagino que talvez Uns 10 ali Mas no Ebay Normalmente a minha irmã Me manda Porque ela mora nos Estados Unidos Pergunta número 2 Quantos deu ruim? Tem dois casos aí Que foram mais estranhos Um deles Era uma placa P67 Que eu comprei E eu deixei ali Eu testei E se botava tudo Mas não usei muito ela Quando eu acabei Botando num computador Pra usar Montei um PC com ela Eu percebi que de vez em quando Dava umas travadas Travava tudo assim Acho que era um problema ali De BGA Acabei nunca arrumando Passei ela adiante Pra uma pessoa Que sabia que tinha problema E o outro caso Que é mais divertido Foi uma placa Que eu comprei E ela veio empenada Então eu vou ver Se eu tenho a foto Pra botar aí na tela E ela veio tipo Um pacote Que levou uma surra E aí eu falei Com o vendedor Pô o negócio Chegou assim aqui O que nós vamos fazer Eu vou abrir uma disputa Aí ele fez um anúncio Pra mim Acho que de um dólar E eu comprei E ele me enviou outra placa A placa apesar de estar empenada Ela funcionava ainda Então eu acabei vendendo A placa Que tava boa E fiquei com a placa empenada Já que era só pra testar E essas coisas assim do canal No fim Essa placa que tava empenada Acabou dando problema Mais tarde Ela não ligava direito Não fazia o boot Aí eu botava o secador De cabelo ali Pra esquentar o soquete Ajustar ali Aquela solda ali Do soquete Pra dar o boot E aí então Ela funcionava Então vamos lá Falar um pouco Sobre minha jornada De importação de peças A gente teve ali Desde 2019 Eu comecei a importar de peças Mais ou menos Umas 100 peças importadas Por aí 100, 120 peças Dentre elas Placas vídeo Placas mãe Processadores Memória RAM E etc Quantas já deram ruim? Mais ou menos Ali uns 5% dessas 5% dos 120 100 peças importadas Deram ruim Ou pararam de funcionar Ou Deu ruim Por causa de taxa Enfim Foram taxados E etc Algumas demoraram E tudo mais Mas enfim Então O que que deu ruim? Basicamente Duas placas vídeo RX Uma RX 470 Que pode funcionar Desde que eu comecei A usar ela E mostrei Nos vídeos Inclusive De review E também Uma RX 580 Então seja Placas da NVIDIA Nenhuma Pode funcionar Eu comprei várias Placas da NVIDIA A maioria foi Placa da NVIDIA Nenhuma pode funcionar E a RX 470 Pode funcionar E a RX 580 Depois de um ano Isso foi lá em 2019 2020 e 2021 E também Contar um caso Excêntrico Que aconteceu aqui A primeira placa de vídeo Que eu comprei A primeira placa Que eu importei Que foi a primeira peça Que eu importei também Foi em 2019 E chegou em nove dias Corridos Para mim Então foi algo Que eu me surpreendi Bastante E eu paguei 250 reais Foi uma GTX 960 E ela está funcionando Até hoje Se pegar a placa de vídeo Outro caso excêntrico Também Nesse mês de importação Tive uma placa Uma GTX 550 Ti Que demorou Seis meses Para chegar Foi o único caso Não sei o que aconteceu Foi para Curitiba Depois foi para São Paulo Depois foi para não sei aonde E aí chegou para mim Não faço ideia O que aconteceu Não foi taxado Mas demorou Seis meses Para chegar E eu acho que é isso Mas eu sigo importando E a maioria A grande maioria Não vem com taxa Por mais que tenha Essa probabilidade E também Está funcionando Até hoje Tranquilo E uma outra coisa Que é legal Falar que muita gente Desce o sarrafo Nos correios E sim Os correios Precisam melhorar muito Mas nós tivemos casos De outros produtos Enviados por Grandes empresas Eu não recordo Aqui de cabeça Mas eu lembro De uma placa mãe Que demorou cerca De três meses Era uma das grandes Empresas de envio Três meses Para desembarcar O nível da brincadeira Caramba No gráfico de benchmark A série RTX Pô, mas eles não Testaram a placa também? Pô, o que vocês queriam Que eu visse nessa porra, cara? Escandar O PC do Fafá React do Adrenaline Ó, escandar Tá puto Tipo assim Eles até falam assim Ah, tudo que a gente compra Vem Vem bom Mas tipo assim Um vídeo desse daqui O que fica na cabeça Das pessoas É que a placa Vem fodida Né? Uma informação É... Uma... Uma... Uma informação Não é informação ruim Mas uma experiência ruim Fica mais na cabeça Das pessoas Do que uma... Ah, o cara pode comprar Sem placa Se vier uma ruim As pessoas Vem falar assim Ah, mas o cara comprou E veio ruim Entendeu? É uma maior Fica a maior impressão Bom A minha 3070 Veio pica E eu também não entendi Por que que os caras Entraram lá E compraram a placa Mais merda de todas Na loja Doida Porra Qual o intuito disso? O intuito você já sabe Mano Não sei Não posso dizer isso A única coisa que eu posso dizer É que eu não assisto mais a Adrenaline Não assisto mais a Adrenaline Vídeo lançado antes da Black Friday É... Pode ser também, né? Vídeo lançado antes da Black Friday O careca da Adrenaline Tem um vídeo antigão do meu canal Que ele comentou Logo no início Lá Quando eu não sabia que eu era genocida Quando ele não sabia que eu era fascista Ele até me seguia no Twitter Depois ele parou de me seguir Não aguentou o fascismo Quando ele pensava que eu era uma pessoa do bem Mas vamos ser sinceros Que o canal do Adrenaline É o melhor canal de hardware Eu não assisto mais Eu acho que o Peperaio Melhor que o Adrenaline O Peperaio é melhor Só que o Peperaio Não tem o esquema deles todos, né? O Adrenaline é uma empresa grande, cara O Adrenaline acho que tem uns 15 funcionários O Fórum Adrenaline existe desde 2002, tá ligado? Eu sou usuário lá do Adrenaline Desde 2006 Do Fórum A Adrenaline faz vídeo pra Jovem Dinâmico Eu não vejo mais Não vejo mais o Adrenaline, não Eu não vejo mais o Adrenaline, não vejo mais o Adrenaline Tchau, tchau.